Eu queria agradecer o convite da Regional São Paulo pela oportunidade, esses são os serviços que eu faço parte. A gente vai apresentar basicamente dois temas, fraturas de colo femoral e depois o artroplastia de quadril. Fraturas do colo do fêmur. Essa é uma frase clássica que nós chegamos ao mundo sob o rebordo da pelve e saímos através do colo do fêmur. Por que a gente diz isso? Porque tem uma estimativa de que 1,6 milhões de fraturas no século XXI, 20% das fraturas ocorrerão em pacientes com mais de 50 anos. E isso vai levar a um alto número de complicações com um custo altíssimo. Acredita-se que essas fraturas vão virar uma verdadeira epidemia agora nos próximos 50 anos, principalmente devido ao envelhecimento da população. Lembrar que as fraturas do colo do fêmur ocorrem em uma região específica, ao contrário das fraturas do fêmur proximal, as transtrocantarianas e as subtrocantarianas, elas ocorrem em uma região específica que tem uma particularidade, que a gente vai ver mais pra frente, que é justamente a vascularização dessa região. A cápsula do quadril, na verdade, são dois fortes ligamentos, na região anterior o ligamento iliofemoral e na região posterior o ligamento isquiofemoral. Esses dois ligamentos formam o que a gente chama de cápsula articular do quadril e essas fraturas ocorrem exatamente dentro dessa região. Lembrar que elas são mais comuns em mulheres, pacientes acima de 60 anos, elas ocorrem 10 anos antes do que as fraturas do transtrocantarianas. Geralmente são lesões isoladas, ou seja, uma queda ao solo leva a essa fratura, pode ter lesões associadas, mas geralmente estão associadas com traumas de alta energia. 70% dos pacientes são asa 3 ou 4, ou seja, tem já algum tipo de complicação clínica associado, que vai levar a uma série de problemas pra gente fazer o tratamento dessas fraturas. E lembrar que a gente sempre tem que procurar fazer uma busca ativa em lesões de osso patológico. Pode ocorrer uma fratura patológica nesses pacientes e isso vai mudar completamente o tipo de tratamento que a gente vai fazer. Elas correspondem a mais ou menos 53% das fraturas do fêmur proximal, ou seja, mais da metade das fraturas do fêmur proximal são fraturas do colo do fêmur. Como eu falei, existe uma característica da vascularização da cabeça femoral. Então, na região do colo do fêmur, existe uma certa característica. Basicamente, com relação à irrigação do colo do fêmur, que é de maneira retrógrada, através de três tipos de sistema. Então, é um chamado anel arterial extracapsular, que é composto principalmente pela artéria circunflexa medial, que é a principal irrigadora da cabeça do fêmur, corresponde a cerca de 70% da irrigação da cabeça. Dela vão sair alguns ramos, que a gente chama de ramos cervicais. Esses ramos cervicais ascendentes vão penetrar através da cápsula da articulação, através da chamada retinácula de white breast, e isso vai levar à principal forma de irrigação da cabeça. Existe também, lembrar que existe também a artéria do ligamento redondo, que ela tem uma importância cada vez menor ao longo da vida. Então, na criança, essa irrigação da cabeça tem uma importância maior, mas ela vai perdendo a importância ao longo da vida, e acredita-se que em um adulto jovem, essa nutrição da cabeça não passa de 5% através dessa artéria do ligamento redondo. Um trabalho clássico desse autor chamado Massi, em 1973, classificou o tempo que essas fraturas demoram para serem resolvidas, de acordo com o grau de necrose ou a chance de necrose que essas cabeças do fêmur vão apresentar. Então, em 12 horas, cerca de 25% de chance de necrose, e se você demorar uma semana para resolver essa fratura, cerca de 100% dos casos vão evoluir com uma necrose da cabeça do fêmur. O diagnóstico, então, o diagnóstico clínico, geralmente o paciente está apresentando uma anisomelia, ou seja, ele está com o membro encurtado e geralmente em rotação externa, como está sendo mostrado aqui nessa imagem. Na radiografia, a gente vai confirmar a fratura, e vai avaliar o grau e definir o tratamento. Em alguns casos, existem as chamadas fraturas ocultas ou fraturas incompletas. Nesses casos, o paciente pode, inclusive, conseguir deambular em cima da fratura, e nesses casos, a gente precisa ficar muito atento. A gente tem que ter um alto grau de suspeição dessas fraturas, e aí a ressonância magnética é o padrão ouro para identificar esse tipo de lesão, como a gente está vendo aqui. Então, em casos em que existe algum tipo de trauma, em que o paciente ainda relata um quadro de dor, principalmente na região inguinal, sempre suspeitar que pode haver uma fratura do colo incompleta, e o exame de ressonância magnética é mandatório para fazer esse diagnóstico. Com relação às classificações, basicamente são três classificações. A classificação anatômica é uma classificação simples, mas que dá muita informação para a gente. As fraturas chamadas subcapitais, ou seja, quando elas ocorrem logo próximo à cabeça do fêmur, as chamadas transcervicais, exatamente no meio do colo do fêmur, e as chamadas basocervicais, que já são mais próximas da região intertrocanterica. Alguns atores, inclusive, acreditam que isso aqui pode ser classificado como uma fratura intertrocanterica. Na verdade, ela ocorre dentro da cápsula do quadril, então ela não pode ser classificada como uma fratura intertrocanterica, uma fratura do colo do fêmur mesmo. Com relação ao ângulo da fratura, chamada classificação de Powell, com relação à angulação, na verdade, que a fratura ocorreu no fêmur, então se ela for menor que 30 graus, como está sendo mostrado aqui, elas são, teoricamente, fraturas mais estáveis. De 30 a 50 graus são fraturas mais ou menos estáveis, e acima de 50 graus são consideradas fraturas instáveis, ou seja, o traço é mais vertical. E a classificação que a gente utiliza no nosso dia a dia é a classificação de garden. Eu vou passar rapidamente a classificação de garden. Então, a garden 1 impactado em valgo e incompleta, garden 2 fratura completa sem desvio, garden 3 fratura completa com desvio e desalinhamento do trabecular do ósseo, e o garden 4, na verdade, o que aconteceu foi que a fratura foi mais séria e ocorreu o rompimento da retinácula, ou seja, a cabeça do fêmur ficou solta novamente. Então, ela voltou para a posição original dela, então as trabéculas voltam a ficar alinhadas. Então, o alinhamento do trabecular do ósseo é justamente por causa da ruptura da cápsula articular. Com relação ao tratamento, a escolha do tratamento vai depender da idade do paciente, das condições clínicas, atividades de vida diária desse paciente e, obviamente, da classificação da fratura. E quando deve ser feito esse tratamento, o mais breve possível. Não existe espaço, nesses casos, para tratamento conservador. O tratamento é sempre cirúrgico e deve ser realizado o mais breve possível. Algumas dúvidas com relação a antes de operar. A tração pré-operatória não existe evidência de benefício. Até pouco tempo atrás a gente ainda tinha essa dúvida. Alguns artigos e uma mental análise bem feita foi realizada e mostrou que não existe benefício em fazer uma tração nesses pacientes até a hora da cirurgia. O que deve ser feito é acomodar o membro de maneira que o paciente fique o mais confortável possível. O mais importante, talvez, o fator que, quando a gente vai partir para o tratamento cirúrgico, é fazer uma redução adequada. Ou seja, essas fraturas não podem ficar com desvio. Então, quando a gente vai lançar a mão de um mal-chocínse, essas fraturas têm que ter uma redução praticamente perfeita. E a dúvida maior é com relação à fixação à artroplastia, que a gente já vai ver num organograma a seguir. Então, as fraturas, basicamente, é o seguinte, as fraturas sem desvio, elas são, em sua maioria ou praticamente todas, tratadas com fixação com parafusos canulados e isso em qualquer idade. Mesmo pacientes mais velhos podem ter esse tratamento. Em fraturas desviadas, aí fica a dúvida. O que a literatura coloca é uma idade cronológica de 60 anos, mas essa idade também é um pouco controverso. Mas, basicamente, para a prova, a idade considerada é 60 anos. Então, pacientes acima de 60 anos, a gente vai fazer uma artroplastia total do quadril ou uma artroplastia parcial do quadril. Geralmente, a artroplastia total do quadril tem melhores resultados, porém, pacientes extremamente debilitados ou pacientes neurológicos, talvez uma artroplastia parcial do quadril possa ser utilizada. Em pacientes abaixo de 60 anos, aí que fica a dúvida. A literatura fala em osteossíntese e é interessante a gente entender algumas coisas com relação a fraturas desviadas em pacientes com menos de 60 anos. Se realmente esses pacientes tiverem 60 anos com praticamente nenhum risco, nenhum fator de risco ou idade menor que 40 anos, sem dúvida nenhuma a gente deve tentar fazer uma redução e uma fixação dessa cabeça do fêmur. Se esse paciente tiver entre 40 e 60 anos, porém, ele já tiver alguns fatores de risco, principalmente para osteoporose, a gente talvez deva considerar fazer uma artroplastia total do quadril. E pacientes que têm alguma, principalmente o alcoolismo como causa, e estão entre 40 e 60 anos, a literatura americana sugere a realização de uma artroplastia do tipo bipolar. Isso está na literatura, obviamente, que no nosso dia a dia a gente às vezes leva em consideração outros fatores, como a personalidade da fratura, por exemplo, a idade do paciente e o grau, principalmente o grau de independência desse paciente. Fraturas sem desvio, obviamente, então, como eu falei, vão todas receber tratamento com osteossíntese. A gente tem duas opções de tratamento. Parafusos canulados colocados paralelamente entre si, formando em número de 3 ou de 2, dependendo do tamanho do colo ou do fêmur, e formando um triângulo de base invertida. Ou um DHS e mais um parafuso chamado parafuso anticotatório, como está sendo mostrado aqui. As duas opções são corretas. Sem dúvida nenhuma, quando a gente realiza uma osteossíntese, a gente tem um menor trauma cirúrgico. A gente vai manter a anatomia normal. Tem, sem dúvida nenhuma, um sangramento muito menor, um custo menor, mas temos o problema da necrose asséptica da cabeça do fêmur. Como eu mostrei para vocês, o tempo de redução e de fixação dessa fratura, ele é diretamente proporcional ao risco de necrose da cabeça do fêmur. Algumas complicações citadas, então, trombose venosa profunda, em algumas séries de casos, chegando até 50% dos casos, muitas vezes assintomática. Necrose vascular da cabeça do fêmur, de 16% a 27,5% dos casos. Pseudoartrose e falha de consolidação. Lembrar que essa fratura é uma fratura intraticular, ou seja, ela é banhada por líquido sinovial. Ou seja, a consolidação dessa fratura é muito mais difícil do que uma fratura transtrocanteriana, que tem uma alta vascularização e uma fratura extraarticular. E, nos casos que foram submetidos a próteses de quadril, eles têm um índice aumentado de luxações em relação às próteses que foram indicadas para tratamento de artrose do quadril. Eu vou mostrar um caso clínico que vai exemplificar bem o que a gente está falando. É um paciente masculino de 62 anos, comerciante, ele foi vítima de atropelamento. Ele teve uma lesão única, quer dizer, o único problema foi no quadril. Ele apresentava uma dor no quadril direito e uma impotência funcional quando ele chegou no hospital. Essa era a radiografia. Então, a gente vai imediatamente fazer o diagnóstico de que é uma fratura, tem um desvio importante, uma fratura do colo do fêmur. A gente faz, se tiver com dúvida com relação à classificação da fratura, a gente pode fazer uma radiografia com um pouquinho de tração. Isso, geralmente, o paciente tolera bem. E a gente vai ver o quê? Se existe o alinhamento das trabéculas. Se a cabeça voltou ao alinhamento normal, significa que provavelmente houve a ruptura da cápsula. Ou seja, ela é classificada, de acordo com o Gardner, como um Gardner 4. Isso, a classificação de Gardner é uma classificação importante, porque ela dita também o prognóstico dessa fratura. Ou seja, quando a gente vai avançando em relação à classificação, a gente tem mais chances de necrose da cabeça, porque o trauma foi de maior energia. E principalmente porque houve a ruptura da cápsula articular, que como a gente viu, ela é, na verdade, a interrupção do aporte sanguíneo, ela é feita nessa hora. Quer dizer, então, a fratura de Gardner 4, ela tem um risco muito maior de necrose da cabeça em relação à Gardner 3. Então, voltando ao nosso caso, diagnóstico, uma fratura do colo do fêmur. A classificação, essa fratura, ela parece, ainda está com um desvio importante, então classificaria essa fratura como uma Gardner 3. A gente vai lembrar, então, aqui quais são os parâmetros de redução e o tratamento indicado. O tratamento indicado, o paciente de 62 anos ativo, comerciante, apesar de ter dois anos a mais do que está escrito na literatura, a gente, na verdade, um paciente ativo, que tem um grau de atividade importante, a gente vai tratar esse paciente com uma redução e uma fixação com parafusos canulados. Lembrar, então, de um dos parâmetros para redução da cabeça femoral, o chamado índice de Gardner. O índice de Gardner é um ângulo formado entre o longo eixo da diáfise, na verdade, a cortical medial da diáfise, a gente faz uma linha, e as trabéculas rossas em relação à cabeça do fêmur. Esse ângulo deve ficar entre 140 e 160 graus no perfil e entre 150 e 180 graus, desculpa, no AP, entre 140 e 160 e no perfil entre 150 e 180 graus. E para isso a gente vai lançar mão de alguns parâmetros de redução. Quer dizer, no AP a gente deve deixar o mais valgo possível, para chegar o mais próximo possível ao ângulo que o Gardner citou como o ângulo ideal, que é 160 graus. E no perfil a gente vai tentar posicionar a nossa cabeça do fêmur o mais próximo possível de 180 graus, entre 150 e 180 é o ideal. Então, está aqui a imagem da radioscopia no AP. É difícil de traçar esse ângulo na radioscopia. Geralmente a gente tem uma imagem pequena, mas a gente consegue ver que essa cabeça do fêmur está reduzida e reduzida com um pouquinho a mais em valgo, o que é bom, segundo o Gardner. Então, esse é o ângulo de Gardner. E no perfil a gente vê que também houve uma redução, uma redução aceitável, praticamente o ângulo de 180 graus. Talvez um pouquinho a menos do que 180 graus. Então, foram colocados dois parafusos. Por quê? Porque, na verdade, o colo do fêmur não permitia a colocação. Na verdade, nesse caso foram três parafusos, mas, às vezes, o que acontece é que não existe espaço para colocar um terceiro parafuso. Então, dois parafusos estão mais do que suficientes para fazer essa redução. Muito bem. Eu acho que sobre colo do fêmur é isso. Na verdade, é um tema enorme. As fraturas do colo do fêmur são quase 30, 40 páginas do Rockwood. Eu tentei reduzir o meio o máximo possível. Isso aqui, obviamente, não tem todos os detalhes que vocês precisam saber para a prova. Bom, vamos lá. Bom, seguindo, então, a sequência, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a atroplastia de quadril, que é justamente um dos tratamentos da fratura do colo do fêmur. Não tenho conflito de interesse nessa apresentação e eu queria mostrar essa imagem. Talvez essa imagem resuma quase praticamente todos os tratamentos que a gente tem na cirurgia de quadril. Essa aqui é uma cirurgia que foi muito realizada no passado, até a invenção das próteses de quadril, que é chamada cirurgia de Gilson, ou a atroplastia de ressecção. A cabeça do fêmur era simplesmente ressecada. Aqui, então, nós temos uma osteotomia periacetabular, osteotomias femorais, e aqui as chamadas artroplastias de substituição da articulação. Aqui temos uma prótese total cimentada, uma emertroplastia, que pode ser uma emertroplastia tipo bipolar ou uma emertroplastia tipo Thomson, que é aquela emertroplastia mais comum da gente realizar em pacientes que têm características clínicas ou baixa demanda funcional. Então, a atroplastia total do quadril, ela foi uma cirurgia que teve com esse senhor, que ele, inclusive, recebeu o título de sir na Inglaterra, Sir John Shirley. Foi considerada a cirurgia ortopédica do século. A prótese que ele concebeu na década de 60, em 1963, mais precisamente, é uma prótese que foi muito realizada e ela é muito parecida com o que a gente faz até hoje, que é uma prótese do tipo... É uma prótese metálica com um componente, uma cabeça metálica de 22,5 milímetros que se articula com um polietileno e esses ambos os componentes são cimentados no osso, como vocês podem ver aqui. Essa foi a prótese que mais foi feita no mundo e ela tem resultados excelentes, como a gente vai ver a seguir. Com relação às atroplastias, a gente tem três tipos de atroplastias. A gente pode fazer uma atroplastia de ressecção, como eu mostrei para vocês, cirurgia de Gilson. Uma atroplastia de interposição, o que a gente faz? A gente retira a cabeça do fêmur e coloca no lugar alguma coisa. No caso da inscrição original de Gilson, ele colocava fáscia no lugar onde foi retirada a cabeça do fêmur. E as chamadas atroplastias de substituição, que são as atroplastias que a gente faz hoje em dia. E quando a gente indica uma prótese? Em casos de artrose, em doenças reumáticas que levaram a um desgaste da articulação, na necrose avascular, que muitas vezes ainda não há um desgaste completo da articulação, mas existe uma dor importante desse paciente, em fraturas do colo femoral, como a gente viu, e interrogado nas fraturas transtrocantéricas. Durante muito tempo, a gente fazia prótese nas fraturas transtrocantéricas. Hoje, esse tratamento praticamente foi abandonado, a não ser que sejam situações muito especiais, como, por exemplo, em tumores ou em fraturas onde o paciente já apresenta um quadro de artrose associado na hora do trauma. Nessa atroplastia de substituição, então, nós vamos, que é o tema dessa aula, então, a gente tem dois tipos, a atroplastia parcial e total. A total, a gente divide em três tipos, basicamente, cimentada, híbrida e não cimentada. As atroplastias de revisão são um tema à parte que a gente não vai abordar nessa aula. Então, aqui a gente está vendo uma atroplastia parcial do quadril, uma prótese de Thomson. Uma prótese de Thomson foi inicialmente concebida para não ser cimentada, mas, hoje em dia, a gente acaba fazendo essa prótese com o uso de cimento. Ela, obviamente, exige que você tenha o mínimo de cartilagem acetabular para que seja feita. Senão, não adianta nada. Na hora que a gente coloca a prótese, ela vai se articular com um osso direto e aí a pessoa vai continuar com dor, não vai resolver o problema dela. Então, dois tipos, a prótese de Moore, que tinha essas fendas, que, na verdade, a ideia era que crescesse esse osso aqui para dentro, isso não ocorria. E a prótese de Thomson, que é a prótese mais comum das chamadas hemiotroplastias. As próteses podem ser, então, com relação ao método de fixação, as próteses podem ser não cimentadas, como a gente está vendo. Então, a presença de parafusos já vão indicar que você está com um componente acetabular não cimentado. Isso é muito importante na hora da prova, porque vocês vão se questionar se aquela prótese é cimentada, se é não cimentada ou se é híbrida. Então, a presença de parafusos já mostra que aquele componente é não cimentado. As próteses híbridas, então, o componente acetabular é não cimentado e o componente femoral acaba sendo cimentado. Existem as chamadas híbridas reversas, mas são próteses de exceção, não vai, com certeza, cair para vocês. Mas, então, a prótese de híbrida é o componente acetabular não cimentado e o componente femoral cimentado. E uma prótese total de quadril totalmente cimentada. Então, a gente vai ver cimento tanto no acetabular quanto no femur. Os dois tipos mais comuns é a prótese de Chunley, como está sendo mostrado aqui, cabeça 22,5, e o cimento exuberante na região acetabular e tanto na região do femur. Existe a prótese de Exeter, que talvez seja a prótese mais comumente feita, cimentada, o femur do tipo Exeter. E essa prótese aqui, a chamada Miller, foi uma prótese que foi muito feita no Brasil. Até hoje ainda tem alguns serviços que fazem esse tipo de prótese. Então, é uma prótese cimentada que não teve uma evolução tão boa quanto a prótese de Chunley ou quanto a prótese de Exeter. Com relação às superfícies de contato, os tipos de superfícies, a gente tem basicamente três tipos de superfície hoje que a gente utiliza. Metal com polietileno, talvez a mais feita, cerca de 70% das próteses feitas no mundo são desse tipo, metal com polietileno. Essa é a prótese inicial de Chunley e ela continua sendo feita até hoje. Cerâmica com polietileno. Ao trocar a cabeça de metal por uma cabeça de cerâmica, a gente diminui drasticamente, como a gente vai ver mais pra frente, o coeficiente de atrito e o coeficiente de desgaste desse polietileno. Metal com metal, praticamente abandonadas essas próteses. Alguns lugares, principalmente nos Estados Unidos, ainda fazem. Existe um tipo específico de metal, metal que é chamada prótese de resurface, não vem ao caso agora, mas ela praticamente não é mais usada. E a prótese de cerâmica com cerâmica. Essa ainda é uma prótese que é bastante usada e ela tem uma característica que é o menor coeficiente de desgaste de todos os tipos de superfície. Esse aqui é um slide interessante mostrando que quando a gente coloca uma cabeça de metal em contato com o polietileno, a gente vai ter um desgaste, um polietileno convencional, um polietileno mais simples, e a gente vai ter um desgaste de mais ou menos 200 micrômetros por ano de desgaste desse polietileno. Quando a gente coloca um polietileno tratado, existe um tratamento feito no polietileno chamado Crosslink, e ele é um tratamento industrial, esse próprio polietileno fica mais rígido e ele tem um desgaste menor. A gente vai diminuir em 10 vezes o desgaste desse polietileno com uma cabeça de metal. Quando a gente coloca uma cabeça de cerâmica com cerâmica, a gente diminui em 200 vezes o coeficiente de desgaste desse sistema. Ou seja, a cabeça de cerâmica parece ser, junto com um liner, ou seja, com o acetábulo de cerâmica também parece ser o que tem o menor desgaste. Com relação à prótese, a gente nunca pode fazer uma prótese sem fazer um belíssimo de um planejamento pré-operatório. Normalmente ele é realizado através da superposição de um filme de acetato nos componentes de uma radiografia simples da bacia. Quer dizer, a gente faz uma radiografia em AP da pelve, a gente pede uma radiografia que as asas do ilíaco estão sendo cortadas, como está sendo mostrado aqui, e a gente sobrepõe um filme de acetato sobre aquela radiografia. E ao fazer isso, a gente tem uma ideia dos componentes que a gente vai utilizar. O principal objetivo do planejamento não é prever o tamanho desses componentes, mas sim, isso é feito durante a cirurgia, através do tipo das presas que a gente vai utilizando e a gente chega ao tamanho do componente. Mas sim, o objetivo principal é isso aqui. É a escolha e o posicionamento correto dos componentes, ou seja, às vezes a gente tem que utilizar componentes maiores, menores, ou com maior offset ou com menor offset. ele vai antecipar problemas intraoperatórios, se eu estou com uma deformidade no fêmur ou alguma coisa assim, ele vai evitar complicações intraoperatórias, previne doenças, previne diferença no comprimento dos membros e diminui o tempo de cirurgia. E, sem dúvida nenhuma, os resultados são melhores quando a gente faz um bom planejamento pré-operatório. Eu vou passar um pouco mais rápido, a gente já está apertado no tempo, mas basicamente as próteses cimentadas têm algumas complicações, alterações hemodinâmicas e ventilatórias, astromembolismo pulmonar, necrose óssea pela reação exotérmica do cimento, ou seja, o cimento esquenta, maior tempo cirúrgico, uma soltura da interface cimento-osso e a técnica de cimentação é proporcional aos resultados. A gente sabe que tem três gerações de cimentação que os senhores vão ter que saber para a prova, isso está bem explicado na literatura, e o resultado depende do design da prótese e do tipo de cimento. As próteses não cimentadas, então existe uma porosidade nessas próteses que vão justamente fazer com que exista o chamado in-growth, ou seja, o osso cresça para dentro dessa prótese, tanto nos componentes acetabulares quanto nos componentes femorais. As duas devem ser fixadas inicialmente através de um press fit, ou seja, as próteses são ligeiramente maiores do que o orifício onde você está introduzindo. E ao fazer isso, você fixa ela provisoriamente até que seja feito o in-growth, ou seja, o crescimento ósseo para dentro da haste. A grande complicação das próteses não cimentadas é justamente uma fratura intraoperatória por causa disso. A gente tem que usar uma prótese um pouquinho maior do que o tamanho do osso que a gente está frezando e nessa hora pode ocorrer uma fratura intraoperatória. Como complicações? As solturas assépticas, a complicação mais comum das próteses, depois de algum tempo elas acabam soltando. Existe um mecanismo de soltura muito conhecido que é através do debris do polietileno, esse debris ele sai através da cúpula de polietileno, esse debris de polietileno acaba caindo na articulação e ao cair na articulação existe uma reação de corpo estranho e essa reação de corpo estranho vai levar a uma osteólise da região proximal do fêmur e também da região periacetabular. Essa osteólise vai levar à soltura dos componentes da prótese. Então o mecanismo de soltura de uma prótese é muito bem conhecido e basicamente é por causa justamente disso aqui, dos chamados debris dos componentes das artroplastias. Ela é multifatorial, várias causas, mas o posicionamento dos componentes sem dúvida nenhuma é uma causa importante. A reação imunológica do paciente também é uma causa importante e alguns fatores como o tamanho da cabeça. Como outras complicações a gente tem que citar sempre a soltura séptica, ou seja, depois de algum tempo pode haver uma infecção, essa infecção pode ser precoce ou tardia, existe uma classificação especial para essa complicação, depois a gente pode numa outra oportunidade falar sobre isso. Diagnóstico é feito através obviamente clinicamente e alguns exames principalmente laboratoriais e o exame de cintilografia óssea mostra isso. O tipo de soltura da prótese séptica é diferente da soltura séptica. Outras complicações a fratura da haste pode ser no intraoperatório, a fratura periprotética que pode ser no intraoperatório ou a fratura da haste que geralmente é mais tardia e pode ocorrer alguns anos depois. O desgaste dos componentes como eu mostrei para vocês então depois de um tempo aquele desgaste vai levando à soltura dos componentes ao redor e eles podem inclusive sofrer fraturas e ficarem com fragmentos soltos dentro da articulação. A luxação é uma complicação relativamente rara a prevalência de 3% e ela pode ser precoce ou tardia e a maioria ocorre até 3 meses da cirurgia. Geralmente as luxações tardias tendem a necessidade de revisão cirúrgica. As luxações precoces não precisam. E maior na via de acesso isso é uma coisa interessante maior na via de acesso pós-terolateral 6,9% em relação a 3,1% nas vias de acesso anterolateral. O que significa isso? Que a via de acesso posterior ou pós-terolateral tem um risco maior de luxar a prótese do que a via de acesso anterolateral. Para terminar então não estender muito no meu tempo eu queria discutir algumas coisas eu fiz 5 questões aqui que a gente vai poder discutir dentre as alternativas a seguir qual a contraindicação absoluta para a realização de uma artroplastia total do quadril então artropatia neuropática insuficiência total parcial da musculatura abdutora infecção ativa da articulação do quadril infecção crônica de baixo grau no quadril contralateral essa questão a resposta está no campo página 180 então a resposta correta a infecção ativa da articulação do quadril todas as outras são contraindicações não absolutas mas são também podem vir a ser contraindicações para a realização de uma prótese qual o melhor posicionamento do componente acetabular sem cimento durante uma artroplastia total do quadril então a gente tem que levar em consideração a antiversão e a abdução desse componente então o melhor posicionamento de uma prótese de quadril ele tem 10 a 20 graus de antiversão e uma abdução do componente acetabular de 40 a 45 graus na fixação do componente acetabular sem cimento com parafusos existem 4 quadrantes descritos pelo trabalho clássico de Vasilievski que concebeu um sistema clinicamente útil para determinar áreas de segurança para a colocação desses parafusos de acordo com esse trabalho clássico do Vasilievski qual o quadrante é o mais seguro então essa é uma pergunta também que cai todo ano sobre isso que não cai na prova teórica cai na prova prática vocês são obrigados a falar isso o quadrante mais seguro é o quadrante póstero superior como está sendo mostrado aqui o quadrante póstero superior é o quadrante mais seguro para a gente colocar os nossos parafusos acetabulares o quadrante póstero inferior ele também pode ser usado com alguns critérios principalmente o tamanho dos parafusos não pode exceder mais que 25 milímetros aqui já pode ser mais que 25 milímetros aqui já não pode mais e os dois quadrantes anteriores o ântero superior e o ântero inferior não devem ser utilizados para a prótese para a fixação do componente acetabular qual o pico de incidência da trombose venosa profunda após uma realização de uma atroplastia total do quadril então essa resposta também está no Campbell o pico de incidência é de 4 a 17 dias tá certo a partir do 18º dia a incidência de trombose diminui e acima de 60 dias essa complicação ela praticamente não existe mais a discrepância de membros inferiores após uma atroplastia total do quadril é preocupante a partir de quantos centímetros para o risco de paralisa do ciático meio 1 1,5 2 ou 2,5 resposta correta a partir de 2,5 centímetros é óbvio que a altura do paciente também deve ser levada em consideração pacientes mais baixos tem um risco que começa antes disso mas a resposta está no Campbell a partir de 2,5 centímetros de alongamento após uma prótese de quadril a gente está com risco de uma lesão do nervo ciático pessoal espero que vocês tenham aproveitado infelizmente o tempo é curto para a gente apresentar tudo sobre prótese então a fratura de colo a literatura para vocês é o Rockwood e as artroplastias a literatura é o Campbell espero que todos tenham uma boa prova e agradeço muito o convite Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto